Opa, e aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365 e vamos terminar. A jornada já tá no final, só me faltando pouquíssimos vídeos. Acho que não vai dar de três vídeos pra terminar. Mas, como minha antepenúltima sacada que eu tive, e eu acho legal compartilhar, às vezes eu vou até dizer uma coisa. Até peço que vocês compartilhem, se inscrevam, compartilhem, se inscrevam, no canal, aperte o sininho, verifique a inscrição, e também não deixe de ir lá, me ajudar no padrinho, que isso vai ser muito importante. Olha, uma coisa que é legal estar comentando e estar passando pra vocês, é uma experiência que eu fui vivenciar recentemente, e eu acho legal eu poder passar pra vocês essa minha última sacada. Minha antepenúltima sacada. Sobre o assunto que me chama muita atenção eu sei que tá enrolando, mas eu vou falar. É sobre as dificuldades que a gente vai ter nas nossas carreiras. Sabe por que eu tô falando isso? por mais que a gente migre pra outra carreira, seja de editor de áudio, seja de sonoplasta, tradutor e ator, vai ter sempre as suas concorrências e não vai ter como poder evitar. Tudo tá ficando cada vez mais concorrente, tudo. Aí eu vejo as pessoas desistirem fácil por causa disso. E eu vou falar, não desistam. Eu não tô desistindo daquilo que eu mais amo, que é dublagem. Eu tô indo por outros meios. mas eu vou falar uma coisa pras pessoas que acham e pensam que é fácil desistir. Eu vou falar, se você desiste é a mesma coisa que se suicidar. É a mesma coisa que você sabe, tirar o seu próprio peito, tirar do peito, né, e mandar pra te mandar pra te matarem. Desculpa, mas é verdade. Se você tá pensando dessa forma, desculpa, tá errado. Então, comecem a tomar cuidado e começar a ser persistentes na vida. Porque indo por caminhos fáceis pra poder ter o que precisa nem sempre é uma boa solução, porque você vai perder uma coisa chamada felicidade e libido pra fazer aquilo. Porque você precisa do tempo pra poder fazer isso. Né, então, tem que ser empreendedor, tem que ser criativo, tem que ter essa liberdade, tem que ter essa capacidade e poder ir adiante. E nesse nesses dias que eu tive acesso a isso, eu fui perceber essa questão. Você tem que ter paixão, tem que ter tudo, paixão, criatividade, tudo que eu passei nessa jornada. Todo aprendizado é necessário. Então, sejamos fortes, sejamos criativos, sejamos loucos, pirados, malucos, pra poder fazer aquilo que realmente te faça chamar atenção e te faça você ser valorizado por isso. Não pelo que é inóspito, mas pelo que você é capaz de mostrar. Pense, às vezes o inóspito ou diferente pode trazer coisas aí malucas, mas que vão valer muita pena não ser devido momento. Tudo tem tempo pra sua vida. Faça acontecer, mas não espere acontecer. Faça. Não espere. Faça. E faça como se fosse a sua última vez na vida. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.